É um amplificador gigante e foi construído para levar à população de Guimarães, que está em casa a cumprir confinamento, a tradição do rufar dos bombos das nicolinas. Aparentemente vai entrar a meio da festa, porque no arranque, o pinheiro, como é conhecido o primeiro dia desta novena, escapou às medidas impostas pela pandemia. Vamos agora tentar que estes restos destes dias das nicolinas, tentemos ultrapassar essa má imagem que ficou de Guimarães, que obviamente mais que tudo ficou uma má imagem que não nos agradou, que nós consigamos neste ambiente de pandemia, com todas as restrições que temos de cumprir, até porque Guimarães tem números muito preocupantes, como sabemos, voltar a ter esta alegria na rua e estes equipamentos são obviamente também uma solução. Uma solução que foi distinguida pelo Instituto Europeu da Inovação e Tecnologia a um grupo de professores e investigadores da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e do Laboratório de Paisagens, Património e Território, que responderam com esta instalação. Nossa ideia foi criar uma série de objetos que poderiam estar incorporados no espaço público, móveis, e que pudessem ser usados neste período de festa, e para ampliar, no fundo, um bocadinho o som do toque de caixa, aproximando um bocadinho a festa das pessoas que estariam em casa. Foram integralmente construídos aqui, tudo isto são materiais tradicionais, de resto, os mesmos usados na fabricação das caixas, temos contraplacado, cortado, com a geometria correta para montar e levar estes objetos. As festas nicolinas, em honra de São Nicolau, o padroeiro dos estudantes, remontam ao século XVII, juntam milhares de pessoas nas ruas, que agora terão de ficar em casa, mas sem perderem os sons da tradição. Este ano, nada será como antes, e a essa tradição deverá chamar-se criatividade. Estamos a dar o nosso máximo para, pelo menos, conseguir fazer as faixas de uma maneira simbólica, para dar algum gosto à nossa cidade. Vamos ter de, obviamente, percepcionar espaços em que eles não sejam visíveis, em que só consigamos ouvir o som para que entre no nosso sentido, mas que não crie nenhuma aglomeração, como sabe, neste momento, a preocupação, a nossa maior preocupação, e penso todas as cidades, é evitar as aglomerações. Com estes amplificadores, não se perde a tradição em Guimarães, até porque as nicolinas mandam a população para casa a toque de caixa.